Olá alunos, tudo bem? Bem, estamos aqui novamente para nossas aulas de fenômenos de transporte e hoje nós vamos encarar o transporte de massa por convecção, nós já vimos convecção na parte do transporte de calor, agora nós vamos ver convecção no transporte de massa, lembrando, convecção é aquele fenômeno que só ocorre quando existem fluidos, por exemplo, a condução só era feito no sólido, podia ser feito no sólido, a difusão é quando as moléculas se interpenetram entre meios gasosos, agora na convecção o transporte de massa, assim como o transporte de calor é feito por movimentação de fluidos, essas movimentações podem ser feitas pela natureza do fenômeno, então se eu tenho na convecção de calor esta varinha aquecida, o ar que está em volta da varinha vai se aquecer também, as moléculas do ar por dilatação térmica vão aumentar, mas a massa vai ser a mesma, se elas aumentarem o volume, mas a massa é a mesma, então o que acontece? a densidade vai diminuir, bem, daí aquilo que é mais denso desce, aquilo que é menos denso sobe, então aqui no caso as moléculas vão subir e outras moléculas iriam ocupar aquelas e vai criando a corrente de convecção. Então, isto no calor, agora o que acontece na massa? O que acontece na convecção de massa? Acontece que existe uma movimentação de fluidos, só que no caso da massa, o que faz a movimentação é a diferença de concentração. Concentrações mais diluídas, concentrações menos diluídas vão fazer a movimentação do fluido. Bem, então o que será visto nessa aula? As bases do transporte de massa por convecção, a teoria do filme e o coeficiente de transferência de massa, a teoria do filme duplo e o coeficiente de transferência de massa, números adimensionais para o transporte de massa e coeficientes do transporte de massa e equações empíricas. Convecção de massa é aquilo que eu estava explicando logo no início. Se eu pegar o copo com o cristal de NACL da aula passada, em vez de deixar ele no fundo e fazer aquela passagem por difusão, eu suspendo esse cristal. O que vai acontecer? Lembra-se que eu falei que na superfície do cristal formava uma solução saturada? Pois bem, essa solução saturada, como ela vai ser mais pesada que o resto da água, ela vai tender a cair para o fundo do copo. E isto é uma movimentação de fluido. Então, a solução mais concentrada de NACL tende a se depositar no fundo do copo. A água com menos NACL vai tentar ocupar a posição dessa água e então eu vou ter também correntes de convecção. Só que, no caso do transporte de calor, a corrente de convecção era por causa da diferença de densidade, mas de efeito térmico, efeito da dilatação térmica. Aí é feito da concentração mesmo. Então, eu anexei um gráfico que eu fiz, eu coletei do PR, que é o Manual do Engenheiro Químico, valores da densidade de solução de NACL para uma determinada temperatura, e eu fiz esse gráfico aqui para vocês verem que, conforme a porcentagem do NACL aumenta, a densidade aumenta. Então, densidade maior tende a cair. Bom, vocês devem se lembrar que quando eu falei de transporte de calor, eu falei num filme. O filme, o que é esse filme? Eu tenho um tubo, esse tubo está aquecido, e o ar que envolve esse tubo, ele vai ter propriedades diferentes desse ar que está mais distante. Então, logo nas imediações, nas vizinhanças dessa vareta aquecida, vai se formar uma película de ar mais aquecido do que aquele ar que está lá longe. Isto é o conceito de filme. E daí, na aula de convecção, quando nós vimos a convecção de calor, eu desenvolvi uma série de equações. Acontece que aí também nós temos o conceito de filme. Então, vejam, eu tenho um sólido, B, e um fluido. É como se fosse a superfície desse cristal aqui. Então, aqui é o NACL, o sólido, o cristal. Na parede do cristal vai formar uma película, um filme, com uma concentração maior. Então, eu tenho, no seio do fluido, ao longe, aqui, aqui, lá longe, longe do cristal, eu tenho uma concentração CA1. No interior do sólido, eu teria uma concentração CA2. Então, CA1 vai ficando constante até que chega no filme, e chega na superfície, eu teria uma concentração CA2. E eu tenho uma espessura dessa película, que tem uma concentração maior, que é X. Só que esse X é muito difícil de ser medido, assim como no transporte de calor era muito difícil de ser medido. Então, se define um coeficiente de convecção de massa. Se eu fosse escrever as equações de fluxo, aqui estaria usando a difusividade e o X. Como eu não consigo medir esse X, eu transformo tudo isso em um Km, que é o coeficiente de transporte de massa molar. Mas eu posso ter duas, dois filmes. Então, é a teoria do filme duplo e o coeficiente de transferência de massa, uma teoria de um pesquisador chamado Whitman. Eu tenho uma... Aí, no caso, é uma fase líquida e uma fase gasosa. Aqui, era uma fase sólida e uma fase líquida, que era representante daqui. Neste outro caso, são dois fluidos que se avizinham. Uma fase gasosa e uma fase líquida. Bem, eu tenho uma certa concentração do A, ao longe, que é a concentração Ca1. Daí, eu tenho uma interface e, na interface da fase líquida, um gás em contato com a fase líquida. Esse gás tem alguma coisa que esse líquido não tem, então vai passar. Eu tenho uma concentração A, L, I, na interface, I de interface. Mas, bem juntinho, eu tenho uma concentração de saturação. E isso também acontece na fase líquida. Eu tenho uma concentração de A na fase líquida, depois que o A passou já bastante. E eu tenho uma concentração de saturação de A já na fase líquida, que é a estrela, e uma concentração da interface, que é o Ca2.1. Então, é uma série de concentrações que eu posso usar para fazer cálculos, como este daqui. Como este. Então, cada fase gasosa e líquida, eu vou ter um coeficiente. Então, por exemplo, na fase líquida, eu posso definir um coeficiente global. Lembram-se que eu disse o que era coeficiente global na primeira aula de transporte de calor, que era a condução. Que tinha um forno, que tinha várias camadas, e daí nós definimos um coeficiente global. Aqui é um coeficiente global também, só que é um coeficiente global para o transporte de massa. E como eu tenho uma fase gasosa e uma fase líquida, uma das fases, a gasosa, eu posso considerar gás ideal. Se eu posso considerar gás ideal, eu posso considerar a lei de Henry. Se eu posso considerar a lei de Henry, eu vou ter nos meus cálculos a constante de Henry. Então, no caso do coeficiente global para a fase líquida, é essa daí, e eu posso desenvolver uma equação para a fase gasosa também. No texto da aula, você tem passo a passo esta dedução. Validade da teoria do filme duplo. A fase gasosa obedece à lei dos gases ideais, dada pela equação PV igual a NRT, que é uma equação que foi dada na segunda aula, na fase de modelos, quando dei modelos. A validade da lei de Henry, que pode ser aplicada quando se tem gases ideais. Pressão igual a constante de Henry vezes a concentração. Daí eu tenho a pressão parcial, onde X é a concentração da fase gasosa, H é constante de Henry. E o equilíbrio é atingido instantaneamente, porque é o seguinte, este equilíbrio aqui, então, se é a 1 de estrela, se é a 2 estrela, isso vai demorar um pouco. O equilíbrio sempre demora para atingir. Um pouquinho, mas demora. Mas, para ser válida a teoria de Whitman, do filme duplo, entrou em contato a fase gasosa com a fase líquida, na mesma hora, se tem o equilíbrio. Bem, eu quero ressaltar o seguinte, essa teoria do filme duplo de Whitman é muito importante no caso de contato gás líquido, por exemplo, para a lavagem de gases. Eu tenho um gás poluente e eu não posso lançar na atmosfera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o poluente desse gás. Então, eu borbulho este gás num líquido que vai receber aquele poluente. Daí, eu trato a corrente líquida, que é mais fácil do que tratar da corrente gasosa por neutralização ou alguma coisa. Então, se não existisse essa teoria de Whitman, nós não conseguiríamos fazer tratamento de fluentes, por exemplo. Só que, ressalte-se, esta teoria, como é válida para essas condições, precisa ser corrigida por algum outro processo que é um estudo mais avançado, digamos assim. Mas, a base é esta e quem quiser ou precisar estudar, já sabe da onde que partem determinadas teorias e vão correr para se aperfeiçoar. Bom, números adimensionais para o transporte de massa por convecção. Eu tenho, nesta tabela, dividida em duas partes, todos esses adimensionais. Mas, os mais importantes para os estudos básicos de transporte de massa por convecção, é o número de Reynolds, caso o transporte por convecção ocorra em convecção forçada. O número de Sherrod e o número de Schmidt. O número de Sherrod é o análogo ao número de Nusset, para o transporte de calor. O número de Schmidt é análogo ao número de Prandt, para o transporte de calor. O número de Reynolds é o nosso velho conhecido do número de Reynolds desde a aula número 4. Bem, quando eu tenho convecção natural, então, daí, em vez de Reynolds, quem vai fazer parte das equações é o número de Grashov. Os outros todos, o fator de Cobbert, o número de Biot, de massa, o número de FIC, o número de Fourier de transporte de massa, eles tomam parte em outros tipos de correlações que a gente não vai ver agora. E, aqui, eu tenho alguns números adimensionais mais importantes para a convecção que eu separei, justamente, eu comentei com vocês, e eu estou focalizando nessa transparência para que fique bem claro que os mais importantes são o número de Scheroth, o número de Schmitt, o número de Reynolds, o número de Grashov. As correlações do transporte de massa por convecção, quando eu vou ter convecção forçada, Scheroth em função de Reynolds e de Schmitt, assim como no transporte de calor era Nussert em função de Prandt e Schmitt. Quando eu tenho transporte de massa por convecção natural, eu tenho Scheroth em função de Schmitt e Grashoff de massa. Quando eu vi transporte de calor, era Nussert em função de Schmitt e Grashoff de massa. Como nós agora já passamos pelos três fenômenos, quantidade de movimento, calor, e nós estamos no finalzinho da massa, nós podemos estabelecer analogias com os três mecanismos. Então, aqui, transporte de quantidade de movimento, transporte de calor e transporte de massa. Quais são as variáveis, como que é a difusividade molecular e o coeficiente de transporte para cada um desses tipos de transporte. E aqui, números adimensionais. O Reynhuds, valendo para todos. O Prandt é análogo ao Schmitt, Nussert, análogo ao Scherud, Stanton de calor, análogo ao Stanton de massa. Então, fecha praticamente o nosso curso, mostrando a analogia de todos os fenômenos de transporte. E eu separei para vocês, vocês vão ver no material de aula uma série de correlações empíricas envolvendo todos esses adimensionais e aqui nessa transparência eu separei somente alguns para casos práticos. essa daqui, por exemplo, transporte de massa ocorrendo no interior de tubos circulares quando tem escoamento turbulento. Aqui, quando tem escoamento laminar, lembram-se escoamento laminar e turbulento? Ok. Transporte de massa ocorrendo na superfície de placas planas. Início da borda de ataque, então, se eu tenho uma placa, vai fazer o transporte de massa, o fluido chega aqui, aqui é uma borda. Então, a transferência tem início na borda de ataque e aqui já é quando existe um escoamento laminar sobre a placa, etc. Então, são equações empíricas obtidas por estudos. Os pesquisadores resolvem estudar um problema por uma necessidade, quase sempre, então, obtêm dados e esses dados são correlacionados e originam as equações empíricas. Bem, de transporte de massa por convecção é isso. Aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigado. Tchau. Tchau. E aí E aí